E aí galera, chegou o grande dia, agora são mais ou menos 8 da manhã, 8 e meia, sábado, dia da competição, então vim aqui mais cedo, já dei o meu retoque final, agora rolou ali um meeting, uma apresentação só para os atletas, onde a organização do evento explicou tudo o que vai rolar, explicou para a gente que estamos muito felizes de um grande número de atletas ter comparecido, por causa da Covid, muita gente que está vindo de outros estados, de outros lugares, porque não está rolando show nos Estados Unidos todos, então estão felizes de ter sido um grande evento, de estar sendo um grande evento. Agora a gente está aqui fora, tomando um ar, dando uma relaxada, daqui a 1 ou 2 horas vai ser o pré-juge, os bodybuilders, onde eles vão avaliar e tentar ver se tem muito atleta na categoria, selecionar aí os melhores para voltar de noite para as finais, aí rola a rotina de posse, a coreografia, tudo certinho. Então é isso galera, trabalho de casa tudo feito, acordei hoje me sentindo bem, estou feliz, estou aproveitando cada momento de estar aqui, tem muita gente lá dentro, famosa, muita gente lá dentro que eu sigo, acompanho, e tem muita gente lá dentro que está com um chique de compreendente, e estou aproveitando toda essa viagem, toda essa experiência, estou curtindo bastante, tenho certeza que vou fazer bonito lá em cima para vocês. Sim, eu vou fazer bonito lá em cima para vocês, e vou fazer bonito lá em cima para vocês, 215! Vamos lá, David! ...competitors, all the hours, the discipline, the cold Tupperware meals, everything they're doing. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. And first place, number 7, Jonathan McGrill, who will receive a gift bag for the MMO. Congratulations guys, keep that pose going. We're going to turn to the right, and this roll, front of the bicycle, and left, and left. And left. Okay! ...competitors, all the way to the MMO. ...competitors... ...competitors, all the way to the MMO. And here it goes. Obrigado. 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 Boa! 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 Yeah baby! Woooo! Roberto Cavallo! Yeah! Sexiest guy here! Come on Roberto! Roberto! Best guy out there! Spread out, come on there's a lot of room up here. 15 out, 15, okay. Hey Dylan. Front double bicep. And relax. Front leg spread. And relax, either side. Side chest. Got this! Good. And relax, face for rear, back to the bicep. And relax, back back straight. And relax, back back straight. Whoa, whoa, whoa! O que é isso? E o que você quer fazer? O que você quer? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí! E aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok, gentlemen. Take a step back. You got the scores. Alright. I have the scores. Gentlemen, over here in the bag, we'll get some medals in your hands for all of your hard work. Open heavyweight fifth-place winner tonight, number 15, Roberto Carvalho. Woo! Baby! Good job! Woo! To break a lot of your sports achievements last year, which is nice to see here, third-place winner. Number four, Lucas Panero. This is the seventh place. Number 16, David Fendi. Ah! Which is your winner, and the surprise winner, number 17, Robert Carvalho. Woo! 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 That is one heck of a sack heavyweight class right there, ladies and gentlemen. Woo! 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 Good job, babies! Alright, guys, it's the winner of the most. Rock your lucky night! Woo! 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 Yeah, much fun. Isso significa que eu comei bastante É isso aí, galera Então, galera Chegou agora o prato principal Vou fazer essa parte rápida Pra eu poder comer Eu não pedi nada Do que tá aqui A Alexia pediu tudo Porque ela falou que Sabia o que eu ia querer E realmente acertou Eu não faço ideia do que é isso Mas eu quero isso Alexia, o que é isso? Vamos ver Fulam-baked potato Fulam-baked potato O maior steak que havia no menu Mashed potatoes Mashed potato Mac and cheese A half-brack rib Tá, beleza Macarrão com queijo, galera Pulei de batata Batata grelhada aqui Costela E um bifão E a Alexia tem batata E filé mignon Fulam-baked potato É o que é um fulam Fulam-baked potato É um fulam 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 É o que é isso Música A gente pode ser um blogueiro